Sejam bem-vindos ao nosso altar, sejam bem-vindos ao nosso altar, sejam bem-vindos à nossa força Seja bem-vindo ao nosso canal Eu sou o Mestre Iago Duran, muito obrigado mais uma vez por me permitir entrar na tua casa E por permitir o Mestre Iago permanecer aqui com vocês Agradeço a cada pessoa que acompanha o meu canal Aos meus conselhos, as minhas mensagens E a tudo que é falado através do Mestre Iago Duran Os nossos ensinamentos são baseados em energias Os nossos ensinamentos são baseados em uma força muito superior Uma força que transmite paz e uma força que transmite positividade e confiança Nessa confiança nós afirmamos os nossos trabalhos E dessa forma foi criada a Grégora Universal Sagrada Que é uma junção de ideologias conectadas em um só núcleo Nesse núcleo nós acapitamos energias poderosas como a Wicca Como o Luciferianismo e outras fontes Nessa maneira que nós temos de trabalhar Agregamos um poder, uma demanda e um forte poder de fogo na magia Principalmente quando se trata do lado amoroso Nós somos expert em trabalhos amorosos Trabalhos amorosos, trabalhos de abertura de caminhos E trabalhos que, pactos principalmente, nós somos muito forte Isso não significa que nós somos o melhor hoje no mercado Não, significa que nós somos um dos melhores no mercado Significa que nós temos nome e nós temos patamar Ontem eu mostrei através do vídeo como gera o nosso site O nosso site totalmente profissional O nosso atendimento totalmente profissional Os nossos filhos de fé que confiam no mestre Águo totalmente Confiam no seu trabalho E eu como representante da minha falange Posso chamar e convidar você a realizar sua vida Realizar sua vida em trabalhos Deixar de mendigar Parar de bater portas Quantas portas você já bateu hoje? Quantas mensagens de positividade você recebeu hoje? Alguém já te deu um abraço? Pode até ter dado Alguém já te olhou? Já te observou? Será que não falta algo na tua vida? Eu estou aqui para te ajudar O mestre Águo Duran junto com a Egrégora Diante do altar de Bofomet Diante do altar de Lúcia e Fé de Lilith Eu convido a você a conhecer o mestre Águo Duran Os meus ensinamentos Tanto nesse canal como no outro canal nosso Posso De uma forma muito poderosa dizer Que muitas pessoas têm mudado através de nossas palavras Eu tenho mudado histórias de gentes Gente humanos Que precisavam de uma força E agora conseguiu o que precisava O que você espera? Será que você não pode dar o pontapé na sua vida Para seguir em frente E procurar uma mudança na tua história? Você já perdeu muito tempo, meu filho e minha filha Eu não sou o gênio da lâmpada Mas eu posso ser A lâmpada com o gênio Eu abri essa live De uma maneira muito aberta Falou Com muita prioridade E um olho no olho Dizendo para você Realize Seu pacto Os nossos pactos estão Promocionais Compre nossa pedra Benzida E cruzada E feche o seu corpo Procure Conhecer Sobre a minha pessoa Quem é o mestre Ava Minha história Meu percurso Eu sou adepto Do luciferianismo Eu sou adepto Ao Ica E tenho orgulho De também Conduzir as outras religiões Que Tocam Afro No Brasil Existe coisa Nas nossas vidas Que acontecem Não é por acaso É Por motivos espirituais Um sonho Um mal-estar Um pensamento Algo que você possa ter Visto de uma maneira diferente E algo possa ter tocado em você Uma das coisas que eu priorizo na minha vida É a sinceridade O respeito E a verdade É nessa Pegada Eu Iago Duran O Collins O Apolo E todos os meus bastidores Estão Dando prioridade ao seu Eu quero desejar um salve A todos os meus Inscritos Amigos Simpatizantes E moderadores Desse canal Eu estou muito sério Para falar para você Que São três anos de YouTube Entrando para o quarto Com muito orgulho Com muita firmeza No que falo E primeiramente Dedicação No que faço A causa que eu apanho É como se fosse minha O teu problema Ele torna para mim Eu não vim Agradar ninguém Nesse capa de revista Nem é um bonitinho Não me confundam também Como confundiam muitos De outra forma Olhem para o mestre Como um líder espiritual Muitos caíram por isso Respeito As ideologias De um carinho Muito grande Amo A Umbanda Amo O Gandoglé Amo A Kimbanda E a todas as ideologias Eu sou diferente Gente Eu sou totalmente Diferente De De muitas coisas Que são faladas Por aí E alguém só pode Me culpar Se me conhecer Uma certa feita Eu conversando Com a cliente Não vou falar o nome E nem falar o nome De outros profissionais Dizendo que O Iago Duran Os testemunhos São pagos Eu não preciso disso Você médio Que falou isso Não Eu não paguei Nenhum testemunho Em meu canal Como eu ouvi Do cliente Dizer Mestre Eu procurei Um médium Profissional E ele disse Que seus testemunhos São pagos Não Não é pago Viu gente Não é pago Os meus testemunhos São São reais São De pessoas Que realmente Mudaram vidas No lado Profissional No lado amoroso Eu vou estar sempre De peito aberto Lutando contra Todos Que lutam Contra mim O meu O meu contra-ataque Não é com magia Filhos O que você desejar O Iago Duran Ele deseja em dobro Já foi Nós Somos uma família Muito poderosa Antem Entrou uma pessoa E disse assim Eu queria falar com A pessoa tal Eu disse Se a pessoa tal Não está nessa plataforma Eu sou Iago Duran Porque Quem responde Meus 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 clientes São os meus secretários Mas eu quis Ouvir Essa pessoa Me pediu Desculpas E saiu Então assim Gente Iago Duran Só existe Com Y Só existe 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 Outros Iagos Profissionais Velhíssimos Que eu adoro Grande médio Mas com esse nome Só eu Você quer um trabalho Você quer um trabalho Você quer um trabalho Mesmo Que faça Mudança na tua vida Você quer Você quer mudar A tua história Mesmo Mesmo E aqui Com muito Verdade Com muito Respeito Sem passar Por cima De ninguém Eu ensino Coisas Que não era nem Para ter ensinado Mas isso Só me gratifica Com carinho Com a sua Presença As pessoas Que conhecem O verdadeiro Caminho Elas me acompanham O meu público É um público Diferenciado É um público Refinado As pessoas Que esmagam o dedo No like Que tem o positivo São pessoas Que realmente Sentem a palavra Entrar dentro dela Elas Tocam naquele like Porque elas sentem Não é porque eu peço Ah, não esmago o dedo No like Eu faço Sim Isso Todo mundo faz Mas porque toca Não é minha roupa Preta Que vai Transformar você Não É o que eu falo É a maneira Que eu conduz As minhas palavras E os meus gestos Conhecemos pessoas Pelos seus gestos Não por palavras Nós conhecemos pessoas Por atitudes É nas suas atitudes Que conhecemos Os verdadeiros Profissionais Isso serve para qualquer Fusão profissional Nós conhecemos Na competência Dos profissionais Nós conhecemos Alguém Quando é competente Quando as coisas Começam a fluir Para a gente E quando você Vê a persistência Daquela pessoa Em qualquer área Profissional O mundo É uma escola Você nasce Para aprender E apanha Para aprender Isso é bom Porque você Apanhando Do mundo Você se conecta Com o mundo Pare de reclamar Você reclama Muito Enquanto reclamar Você não anda Para de maldizer De você Que você é feia Ou que você é feia Ninguém é feia Existe Autoestima Pare de dizer Que você Não é O que esperava Da sua mãe Você está triste Porque você é homossexual Quantos homossexuais Existem no mundo Você está triste Porque você usa droga Existem recuperações Para quem usa droga Você está triste Porque você bebe E não consegue Deixar a bebida Eu já bebi Na minha vida E consegui Você está triste Porque você Foi reprovado Numa aula Vai existir Várias provas Você está triste Porque seu namorado Te deixou Ser uma outra Você está triste Porque seu marido Deixou você Por outra Não fique não Às vezes É livramento Você está triste Você está triste Porque alguém Não falou Com você Hoje Passou Na sua rua E não Falou Você ficou triste Agradeça Agradeça Menos não Para me encher Meu saco As pessoas Chamam você De orgulhoso Porque você Se fecha Para algumas pessoas Não ligue Mais parte da vida Seja você Não dê ouvidos Para quem fala Mal de você Se você Colocar isso Na mente Você não vai Sobreviver Ao mundo De selvas De pedra Os leões Estão prontos Para tragar você Eles estão Soltos Bramando E qualquer momento Que você Dê uma falha Ele vai lhe atacar E como é Que você Ataca os leões Com a armadura Com espadas Com flechas Com lanças E quais são As armas A inteligência A espiritualidade Uma certa Uma certa Feita Na minha vida Olharam Para mim E disseram Você Não é capaz E eu olhei Para a pessoa E disse Sim Eu não sou capaz E a pessoa Disse Eu não disse Que você Era capaz E eu retribuí Com a palavra E disse Não sou capaz De permanecer Aqui Porque aqui Não é o meu lugar E não era mesmo As vezes Passamos por situações Que perdemos Um emprego E se lamentamos Dizemos Nossa Perdi meu emprego Com o livramento Que foi te dado Você faz uma promessa A um orixá E no final das contas Não faz O que foi prometido Você falou Com um médium Falou com alguém E não entregou A oferenda O orixá Não esqueceu Você deve E aí Você Está devendo O orixá Pague o que deve Porque ele está Te cobrando Meu trabalho Não deu certo Você prometeu De apagar O trabalho E deu a metade Pague Mestre A manração Que eu fiz Com o Senhor Faz dois meses Ainda não obtive Resultado Mas antes disso Você tinha matado Uma galinha E tinha prometido Outra E não cumpriu A entidade Fechou Teus caminhos O que você Prometer Você tem Prometa Nunca fale Algo Para ninguém Nunca Ofereça Algo Para ninguém Nunca Prometa E não Cumpra Mas Cumpra sim Eu Para estar aqui Eu entreguei A minha vida Para estar aqui Eu me doei De corpo E alma Não é fácil Minha vida Também não é fácil A sua Ser um médio A qualidade Que o mestre Águé Não é Para todo mundo Um comprometimento Com respeito E com ética Atendendo as pessoas No horário certo Fazendo os rituais Da maneira mais Coerente E respeitável As entidades Honrando o altar Do maioral Honrando o altar Dos eixus De Pompugias E agregando A direita Tem que ser sério Referência Referência Eis minha referência As minhas palavras São meu conteúdo Meu currículo Já demonstrei muito Que sou eu E o que sou capaz De fazer Por alguém Eu entreguei minha vida A espiritualidade E diz Que fariam O impossível O impossível Impossível Para ajudar A estar aqui Perante Ao altar Do meu pai Aqui Eu entrego Eu entrego Todas as minhas forças Aqui Eu tenho uma conexão Com meu pai Aqui Eu sou grato Pela minha vida E a vida De todos vocês Que Compartilham Os meus vídeos Deixam seu like E realizam Seus trabalhos Aqui É um mini altar Existe outro altar Existe um campo Aberto Para mim Que é bem maior Do que isso aqui Vocês não Entendem Do que é O Iábulo Eu me doei Eu me doei De uma forma Muito grande A vida Do mestre Iago É uma doação De Compartilhamentos E magia Lembre-te Não estou aqui Para agradar Ninguém E nem se agradava Estou para cumprir A minha missão Se você Quer mudar A tua história Mesmo Você sabe Quem buscar Você sabe Aonde Encontrar Aqui embaixo Tem os contatos Fique livre Para conhecer A nossa Plataforma Fique livre Para conhecer O college A sua educação O seu respeito Fique livre Para reconhecer O apolo O seu carisma Fique livre Para ouvir E aprender Cada vídeo Cada lançamento Tanto desse Como do teu canal Fique livre Fique livre Fique livre Para voar Fique livre Fique livre Fique livre E é com essa força Da Lilith Lúcifer de Baphomet Que eu convido a você A conhecer os meus trabalhos Os meus ensinamentos E a minha história Meu Pai Diante de um ao vivo Me dá a resposta Quantas pessoas negativas Quantas pessoas sofrendo Quantas pessoas pessimistas Tem aqui Glorioso Pai Que neste momento Eu declaro A todos os ouvintes Escritos que estão nessa live Recebam A egrégora universal Sagrado como um pilar Na vida de cada um E sejam abençoados Restituídos E transformados Pelo poder espiritual E sejam as causas Seus pedidos Suas fórmulas Que o poder da Lilith Que não é da costela de Adão Esteja sobre a vida De cada uma mulher Que quer conquistar O seu amor Que quer conquistar A sua vida emocional Eu declaro Eu declaro através Do portador da luz E de toda a energia Que aqui esteja Pairando sobre este núcleo Altar Que todos que estejam pedindo Os seus pedidos Neste momento Recebam vitória Agora Seja em qualquer setor Amoroso Profissional Enfim Cura Recebam Agora Recebam Vitórias Recebam Restituições Familiares Casamentos Quebrados Sejam Erguidos Como pedras Estendidas Sobre os pilares Mestre Portador da luz Limite Ecate Morgan Anubis E todos que estão Sobre Eguins E todos que estão Sobre os portais E as portas Dos sete catatumbas Eu declaro A força soberana Do céu E da terra Com poder Sobre todos Que aqui estejam Recebam Força Muito obrigado A todos Os meus filhos Por ter me deixado Entrar na tua casa No teu smartphone E te ver Deixo-vos a paz A paz vos dou Lembre-se Desejar-te um trabalho Poderoso E firme Do que você precisa Independente De que seja O seu trabalho Independente De que você precisa Eu não preciso dizer Qual o trabalho Nossos atendimentos São totalmente sigilosos Toda a sua conversa Com nossos secretários São entre você e eles E é passado Só para mim Nada Nenhuma palavra Nenhuma frase Nenhuma vírgula Sairá Do nosso círculo Em nenhum momento Passaremos Para ninguém Todos os seus motivos Para estarem conosco Nosso trabalho É totalmente 100% sigiloso Tanto amoroso Tanto profissional Tanto em qualquer energia Que você precisa Tenha certeza Que será Bem recebido Através De nossos profissionais E os nossos trabalhos Resolverão Todos os seus problemas Os nossos pactos São firmados Com Lúcio Felice E toda a falange De deuses Que aqui estejam Um forte abraço E que o portador da luz Os abençoe a todos E até o próximo vídeo É só o correctiono Tanto amoroso Até o próximo vídeo Tanto amoroso